Quando a promotoria investigou a súbita morte de Art Clay, descobriram um patrimônio de 13 milhões de dólares, como explica isso? E Larry Wong, que possuía metade de Chinatown quando morreu. Larry costumava alugar suas moradias para refugiados asiáticos, sua gente por 800 dólares por mês para dividir em um banheiro por andar. E o rei Tito, ele tinha meninas de 13 anos se prostituindo na rua. Esses caras morreram porque... Eu não quero ganhar dinheiro assim. Emílio Zappa. Os irmãos Mata estão mortos. Por quê? Porque estavam afundando esta cidade. Esperava ficar impune com tantas mortes. Passei metade da vida na prisão, nunca esperei impunidade. E nunca matei ninguém que não merecesse. Quem o tornou juiz e jurado? É um serviço duro. Alguém tem que fazê-lo. E agora? Pela morte de Art Clay e dos outros vagabundos. Você põe minha cabeça a prêmio por 50 mil dólares. Me torna um inimigo público. Número um. Ora, o que é isso? É uma piada. Pois eu tenho um recado para vocês, seus amigos. Ofereço 250 mil dólares pela cabeça de qualquer um envolvido. Neste caso. Agora todos saberemos como é viver sem saber quando alguém vai sair do escuro e estourar os seus miolos. Quero que saibam como é viver assim. Diga isso a eles. Acha que vai viver para ver isso? Onde está o raio do telefone? Não estamos falando de mim. Estamos falando de pegar os cartéis de drogas. Acha que minha irmã tomou uma cilada numa boate vai fazer as pessoas pararem de tomar drogas? Este país gasta 100 bilhões de dólares por ano em narcóticos. E não por minha culpa. Todo esse tempo que apodreci na cadeia. Sabe, tudo piorou. Não sou o seu problema. Sou apenas um negociante. Tire a arma. Com cuidado. As algenas, algeme-se na cadeira. Que coisa mais idiota, não? Sente-se. Põe-as na cadeira. Bem-vindo ao Círculo. Agora você sabe como é. Bem-vindo ao Círculo. Bem-vindo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.